Ele fica exposto, ele fica exposto E ele que se explique Isso, a sociedade está acompanhando, os meios de comunicação estão acompanhando Então, os espaços são cada vez menores para atuações políticas As cortes estão se fortalecendo exatamente nesse sentido Para uma atuação cada vez mais forte, mais técnica Como manda a Constituição, como deve ser Os resultados estão aí aparecendo E os paradigmas estão sendo quebrados Infelizmente, a nossa sociedade ainda não tem a vigilância adequada Mas tem a imprensa, tem o Ministério Público, como o senhor falou Isso é importante, mas seria melhor ainda que a gente avançasse um dia Que a nossa sociedade se comportasse como sociedade, por exemplo, dos países nórdicos, da França Que há uma reprovação, uma censura moral da cidadania a comportamentos desse tipo O Brasil ainda não chegou nisso, infelizmente Mas quem sabe, é um processo Quem sabe, quem sabe a gente chega Agora o senhor disse aí algo muito importante Porque muita gente diz assim O voto do ministro Nardes, que foi o ministro relator do caso recente Mas o voto dele é um voto que foi elaborado por uma equipe de técnicos Que são extremamente... O ministro foi apenas, talvez até o porta-voz Claro que ele participou, deve ter participado pela responsabilidade Mas ele foi apenas o porta-voz Aquele voto, na verdade, ele foi substanciado por técnico e por fatos, dados comprovados Antes do voto dele, tem um relatório técnico, tem um parecer do Ministério Público, tem um voto dele e tem dos demais ministros Quer dizer, é um conjunto de pessoas, de técnicos que estão elaborando aquilo Uma ação individual Esses casos que ganham visibilidade também são importantes, doutor Dibato Porque, por exemplo, no caso do TCO agora Nunca se mostrou ao vivo, como se mostrou agora uma votação do TCO A performance dos ministros, como ele se posiciona Isso também é importante, porque mostra também Que as cores de conta, elas são sérias e que estão aí a serviço da República Exatamente Do republicanismo, acabar com esse negócio de que está ali para chancelar coisas mal feitas Todas as decisões, todas as audiências, as sessões são públicas Lá no Tribunal de Contas, a gente... Qualquer pessoa pode ir Qualquer pessoa pode ir, é aberto Aqui a gente ainda não televisiona, mas são todas gravadas Até um projeto que no futuro se passar também a tornar isso disponível pela internet Mas é totalmente público Toda vira que tem assuntos mais importantes, mais controversos, polêmicos sendo decididos O plenário tem acesso à galeria lá Isso, exatamente Tem sempre jornalista É raro uma sessão que não tenha um ou dois jornalistas Estudantes, enfim Isso é corrente no Tribunal de Contas do Estado Isso é muito bom Bom, eu vou fazer o intervalo, senhor Alberto No próximo bloco a gente vai se deter mais sobre o encontro que o senhor foi E vamos falar desse financiamento da educação na Federação Brasileira Porque tem uma questão que eu queria ouvir a opinião do senhor como especialista O que é melhor para que o Brasil, e aí eu estou falando da nossa realidade Para que a gente possa fiscalizar melhor o recurso público Centralizar ou descentralizar o recurso? Essa discussão é antiga, desde que a lei de diretriz da educação começou a colocar dinheiro nos municípios Não, mas as prefeituras E de fato as prefeituras brasileiras não são bem aparelhadas tecnicamente Isso é fato também Mas a centralização também na União por si só não é uma garantia de que não haja malversação Estão os exemplos aí E eu queria ouvir a sua opinião Como é que o senhor acha que o Brasil devia funcionar melhor em termos de fiscalização do recurso público E principalmente da educação Porque nós temos um problema grave no país de educação E é um absurdo que a gente vê notícia de desvio Já é um dinheiro que não dá E ainda sendo desviado é muito complicado Bom, eu estou aqui com o doutor Edilberto Pontes Que é conselheiro do Tribunal de Contas Ele é vice-presidente do TCE Meu convidado hoje Vou fazer o intervalo A gente volta já Dicas do Enem As provas do Enem já estão aí Mas não se esqueça Conheça o local da prova com antecedência e seja pontual Outras dicas em nec.gov.br Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade Ministério da Educação Governo Federal O Ceará está atravessando o quarto ano consecutivo de seca E a previsão para o ano que vem é de pouca chuva Para reduzir os efeitos da seca e ampliar a oferta de água Principalmente no interior O governo do Ceará está construindo o Cinturão das Águas A maior obra hídrica do Estado Fazendo novas abutoras, sistemas de abastecimento Implantando cisternas e cavando poços no interior E você também pode ajudar Evitando desperdício de água no dia a dia É muito importante que cada um de nós em casa No trabalho, nos condomínios Nas indústrias e na agricultura Use a água de forma consciente Sem desperdício Uso consciente da água Cada gota conta Governo do Ceará Lembra quando os planos de saúde podiam fixar no contrato o limite de tempo para a interação hospitalar? Em 2014, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Estabeleceu que a cláusula que limita o tempo de internação hospitalar é abusiva 25 anos do Código de Defesa do Consumidor A melhor defesa é a informação Legislativa em dia É o programa semanal da TV Assembleia Que resume as principais discussões das comissões técnicas Os debates que destacam o trabalho dos deputados As audiências públicas Que discutem os assuntos mais importantes para a sociedade Parlamentares opinam sobre as matérias Que dão um panorama sobre o papel da Assembleia Na intermediação dos temas Legislativa em dia Toda sexta-feira, às oito e meia da noite É na TV Assembleia, canal 30 A TV do nosso povo Voltamos com questão de ordem Estou aqui com o doutor Edilberto Pontes Que é conselheiro do Tribunal das Contas do Estado E ele é o vice-presidente do TCE Lembrar que ele foi Ele passou no concurso público como auditor Foi impulsado em outubro de 2007 E como auditor do TCE Ele terminou sendo escolhido para uma vaga de conselheiro Destinada ao quadro de auditores do TCE E ele foi escolhido pelo governador Cid Gomes Do seu currículo, da sua excelência profissional E assumiu o cargo de conselheiro em março de 2010 E hoje é o vice-presidente do Tribunal de Contas Doutor Edilberto, aquela questão que eu deixei no ar Financiamento da educação na Federação Brasileira Que foi o tema da sua palestra Lá no Congresso Internacional de Controle Como estamos em termos de financiamento da educação na Federação Uma Federação que é meia capenga Onde tudo fica em Brasília E fica todo mundo aí correndo atrás de dinheiro É, essa questão é muito interessante e muito importante Porque a Constituição define o que ele chama de federalismo cooperativo Em várias áreas, especificamente na área da educação Ela disse que a educação é competência comum Da União, dos Estados e dos Municípios Ele diz o seguinte, a União vai cuidar das suas instituições federais E vai atuar de maneira supletiva E vai fornecer cooperação técnica e financeira aos Estados e Municípios Diz que os Estados cuidam da educação No ensino prioritariamente No ensino médio e no ensino fundamental E os Municípios no ensino fundamental E no ensino infantil Na pré-escola É, no ensino infantil Isso, exatamente No ensino infantil Creches, etc Exatamente Então você vê que aí há um ponto O ensino fundamental é prioritário Tanto para o Estado quanto para o Município E aí o Estado ficou prioritariamente Mas não exclusivamente Tanto é que a gente tem aqui a UES Tem a URCA São Paulo, a melhor universidade do Brasil É a universidade estadual Mas Estado prioritariamente No ensino médio E fundamental E município fundamental e infantil Pois bem Mas aí é o federalismo cooperativo Porque é competência comum Então a União tem que atuar Exatamente na cooperação técnica E no auxílio financeiro A Estados e Municípios Porque exatamente essa ideia Olha Se o sujeito nasceu Num Estado mais pobre da federação O Estado menor renda per capita do Brasil Hoje é Alagoas E nasceu num Estado Mais com a maior renda per capita no Brasil Que é o Distrito Federal Segundo maior Que é São Paulo A ideia é que se você está numa federação As oportunidades O acesso à educação Devem ser semelhantes É isso que define a Constituição Eu não posso ter O aluno do Piauí ou de Alagoas Ter uma oportunidade de educação Muito inferior A que tenha A pessoa que nasceu em São Paulo Ou que nasceu no Distrito Federal Então a União deve complementar O que se entende Que seja o mínimo aceitável E a União deve complementar Para que todos Atingam isso O mínimo aceitável Mas aí eu acho que o sistema A ideia é interessante Porque descentraliza o recurso Mas cobra resultados Se a gente pensar Quer dizer Então aquela questão que eu formulei Decentralizar é uma boa É uma boa política Decentralizar o recurso É melhor para fiscalizar É uma boa política Desde que haja o devido controle O controle se dá de várias formas Primeiro O tribunal de contas controla Deve controlar isso Os tribunais de contas estaduais Aqui que tem o TCM Deve controlar isso Mas não só dessa forma O controle do gasto financeiro Mas também o controle de resultados Acho que um dos avanços Que nós tivemos no Brasil Substanciais Um dos avanços Um avanço substancial Nesse campo Foi a construção de indicadores Essas provas nacionais Que existem Exatamente para medir O desempenho dos alunos Agora mesmo Saiu agora Esse índice recente Que saiu Há pouco Sobral ficou em primeiro lugar Do Brasil Isso foi um feito e tanto E dos dez primeiros do Brasil Quatro municípios Cearense Ficaram entre os dez primeiros do Brasil Isso é um feito e tanto Mas então é esse o princípio Olha Eu vou descentralizar o dinheiro Mas vou cobrar Tanto Vou fazer a fiscalização direta Mas vou cobrar os resultados E por que é bacana isso? Por que é bom descentralizar? Porque aí você vê Olha Por que lá deu certo? Por que Sobral Que é um município pobre Que é que Groaíras Que é um município pobre Teve um resultado tão bom Nem que seja excepcional Mas tão melhor Do que um município muito mais rico O que é que aconteceu lá Que pode ser replicado Que pode ser reproduzido Em outros municípios Então a descentralização Ela é muito positiva nesse aspecto Um dos grandes defensores do federalismo Que era o Alexey Tocqueville Que ele dizia isso Olha O federalismo ele junta as virtudes De uma grande nação A economia de escala A economia forte Competitiva no mundo Que pode ter um peso político Mas com a descentralização Que são as virtudes de ser pequeno E aí Cada lugar faz as suas próprias experiências E as experiências você pode reproduzir para os outros Olha Por que deu certo aqui? Vou ver se consigo reproduzir aqui Por isso que é importante descentralizar Deixar cada um escolher seus caminhos e tal Mas tem que medir Tem que cobrar Tem que controlar Porque senão vai ficar um desnível muito grande Um vai ficar muito bem E um país atrasado Bom Essa questão é importante Fiscalizar Cobrar resultados Eu acho que essa devia ser Eu acho que esse é um paradigma Que a gente precisa avançar mais Na administração pública Principalmente na era de educação Eu acho que Eu me lembro de um exemplo Que essa história de cobrança de resultados Os professores Quando o Serra foi governador de São Paulo Ele aplicou lá um modelo de gestão Que gerou muita polêmica Porque é muito E aí entramos naquela área Os sindicatos Tem uma questão muito de corporativismo Mas o corporativismo Ele não pode estar acima Do bem comum Do avanço da sociedade Corporativismo é vírgula Quer dizer Eu acho que É necessário Que você invista Que você Principalmente que estão falando em educação Qualifique Mas que esse profissional qualificado Me dê retorno Exatamente Porque o dinheiro público não pode Ele tem que dar retorno Ele tem que provar E ele tem que ser testado Para isso Porque muitas vezes Quando se fala assim Aí o sindicato diz Não, mas o professor Já passou em concursos Ele precisa mais ser testado Agora É claro que ele precisa ser testado É verdade Mas eu acho que esse foi um dos grandes avanços Apesar de todas as resistências Realmente existem Mas por exemplo A criação do IDEB A partir de 2007 Quando se começou Todas as escolas Todos os municípios Os alunos são avaliados E os O recurso também tem a ver com isso Com o resultado do IDEB Se os resultados são melhores Ou são piores Recebe mais ou menos recursos Se cobra mais ou se cobra menos Então isso Foi um avanço significativo Você está acompanhando essa discussão Do plano nacional da educação Já fiz vários programas aqui Pois é, então Essa discussão do plano nacional da educação É muito interessante Porque ele tem a dimensão de recursos Mas tem a dimensão também de metas E uma das metas que tem lá Melhorar os indicadores Os resultados do IDEB E o que eu achei mais importante ainda E até corajoso do ponto de vista Se colocar isso É melhorar os resultados do PISA Que é não apenas avaliar Cada município brasileiro Com outro município brasileiro Mas avaliar o estudante brasileiro Com o estudante internacional O estudante brasileiro Com o estudante francês Com o estudante americano Com o estudante sueco Com o estudante mexicano Não é? Chinês Então isso também está É meta Do plano nacional da educação Eu acho que isso Doutor Gilberto Foi muito bem O Brasil não é um país pobre Vamos acabar com essa falácia Não e um país luôn Agora acríaco